As chuvas torrenciais que se abateram sobre a Catalunha já fizeram as primeiras vítimas. Quatro pessoas estão desaparecidas, outras duas foram encontradas sem vida. Na província de Barcelona, as autoridades espanholas encontraram o cadáver de um homem com cerca de 70 anos numa praia, que terá sido arrastado pelas águas de um rio no momento em que tentava retirar o carro da corrente. O segundo óbito, o de um homem de 52 anos, em Hospitalet de Lobregat, ocorreu na sequência de um atropelamento numa estação de comboios, fortemente afetada pelas chuvas intensas. As equipas de socorro procuram agora por uma mulher de 70 anos e pelo filho de 40. Estavam num bungalow onde moravam, quando a estrutura foi levada por uma tromba de água. Quintorra, presidente da Catalunha, confirmou também que esta manhã os bombais da Tarragona unem esforços para localizar outros dois desaparecidos. Nos últimos dias, a tempestade de Ana fez transbordar várias artérias fluviais, provocando inundações e causando estragos por toda a Catalunha. Há constrangimentos em autoestradas, linhas ferroviárias e até no metro de Barcelona, bem como nos aeroportos da região catalã. Cerca de 20 mil pessoas estão a ser afetadas por falhas na energia elétrica. A Proteção Civil da Catalunha alerta que a região está em aviso vermelho com a previsão de mais chuva e ventos fortes e de fenómenos costeiros. Também as comunidades do País Basco, Astúrias e Cantábria, onde quatro espeliólogos portugueses ficaram presos pela água numa gruta, estão sob aviso laranja.